Primeiro eu quero parabenizar a iniciativa dos alunos, ela é extremamente importante, essa mobilização, é extremamente importante que eles possam continuar fazendo esse chamamento junto às autoridades, da minha parte, da parte do deputado Júnior Araújo, não há qualquer constrangimento contra isso, quero ser cobrado por vocês com relação a isso, passamos muito por isso, por exemplo, quando era na escola Manoel Mangueira, e hoje vocês estão vendo aí o resultado, a escola está em fase extremamente avançada na execução de sua obra, tivemos momentos difíceis, assim como o momento da E.C. e a Claudina, assim como a escola Dom Moisés Coelho, ambas são duas escolas extremamente importantes para a nossa região, não diria apenas para a cidade de Cajazeiras, eu diria para a região, e é extremamente justo essa reivindicação por parte de vocês, e quero aqui mais uma vez colocar, não só de maneira pessoal como Cajazeirense, para que a gente possa buscar juntos essa solução, mas também quero colocar o meu mandato à disposição de todos vocês, no sentido de que a gente possa, de maneira mobilizada, organizada, respeitosa, fazer as exigências necessárias junto às autoridades de Estado. Quando eu digo austeridade, eu digo ao próprio governador João Azevedo, eu digo ao secretário de Educação, digo ao superintendente da SUPLAN, aos secretários que tenham, de alguma forma, a maneira de nos ajudar nesse pleito, e aí eu trago duas informações, primeiro, a vistoria que foi feita na E.C. constatou-se realmente que haverá de ser feito um novo reparo, lamentavelmente, é uma notícia ruim, é uma notícia desagradável, mas sobretudo serve para a segurança de toda a comunidade escolar que usam aquela escola, pelo menos que estavam usando aquela escola, no seu dia a dia, me refiro a professores, funcionários, alunos, a pais de alunos, enfim, a todos aqueles que de alguma maneira atuam diretamente na escola. A informação que eu recebi, inclusive oficial, aqui na Secretaria de Educação, na tarde de antes de ontem, junto com o chefe do setor de engenharia da Secretaria Estadual de Educação, foi que realmente o dano que apresentou no teto da escola é um dano que realmente acarreta risco em caso de desabamento à vida das pessoas, e por isso será aberto um novo processo de licitação, porque aquela que estava sendo executada não alcançava esse item, não estava incluído nos serviços que eram feitos, e pode ter certeza de que nós estaremos atentos, cobramos, falei com o secretário, saí do setor de engenharia, fui à secretaria para cobrar uma maior agilidade. Entendo tudo isso, as circunstâncias que vocês estão tendo que se submeter para estudar de maneira remota, muitas vezes em prédios adaptados, como é o caso do CSU, que não foi construído para se vir com sala de aula, foi adaptado, banheiros precários, tudo isso a gente tem pleno, total conhecimento, e por isso nós estamos cobrando agilidade quanto a isso. Da mesma maneira, me refiro aqui à questão do Dom Moisés, que todo mundo sabe que é uma edificação muito antiga na nossa cidade, um prédio que tem várias décadas, que ao longo do ano, toda a sua estrutura de construção, para você ter ideia, Peterson e Zé Neto, as colunas, muitas delas não possuem ferro, eram feitas daquela maneira, como eram feitas as construções antigamente, no barro vermelho, com acabamento na massa feita no barro vermelho, com aqueles tijolos de barro, enfim. Então, por ser uma construção antiga, havia inclusive, e ela está ali naquele entorno, no centro da cidade de Cajazeiras, havia uma dúvida por parte da Secretaria de Educação, se ela poderia demolir o prédio na sua totalidade, para que fosse construído uma nova edificação, assim como ocorreu, por exemplo, na escola Manuel Mangueira. E aí, foi feito, inclusive, o estudo, não há qualquer estudo com relação à questão de tombamento, pelo menos foi essa a informação que me foi passada antes de ontem, no setor, e de que eles vão estar justamente também no sentido de fazer, ter a mesma finalidade da escola, da escola professor Manuel Mangueira, de demolir toda aquela estrutura, para que se possa fazer uma nova escola. E aí, óbvio que isso requer tempo, traz transtornos, aborrecimentos, a situação dos alunos ficam em situação limitada, precária, muitas vezes tendo, por exemplo, de se submeter a aulas remotas, que a gente sabe que, na prática, não tem a mesma produtividade da presencial. Mas, me coloco, inclusive, na próxima semana, estarei na cidade de Cajazeiras, e me coloco, inclusive, a discussão, para que a gente possa, juntos, através de uma comissão, fazer esse levantamento da situação como estará, e fazer um contato direto com a Secretaria da Educação, e que possamos ter uma resposta diretamente, me coloco, para fazer intermediar, fazer essa interlocução, junto a essa comissão de estudantes, bem como diante da Secretaria de Educação. Mas, contem comigo, o que precisar, nós estamos aqui, a nossa voz, o nosso mandato, e vamos continuar lutando e trabalhando para que essa página possa ser virada, e que a gente possa ter, realmente, uma estrutura adequada para servir de conforto e de aprendizado para todos vocês.